Olá, eu sou o Luciano Leite, hoje eu vou te mostrar como nós vamos configurar aqui esse controle da Dugold nesse piso teto da MaxFlex. Bem, aqui nesse controle da Dugold, a gente quando compra acompanha sempre um manual com os códigos do fabricante, só que aqui ele não tem essa marca, eu tive que fazer uma autobusca, mas já encontrei aí os códigos para esse aparelho. Bom, aqui eu vou pressionar a tecla 7, vai piscar aqui a codificação, aqui na seta para baixo ou para cima eu vou buscar o código. No caso aqui eu vou buscar o código 56, vou buscar o 56. E aí 56, eu venho na tecla Enter apontando para o display, ok, vamos ver se funciona. Aí funcionando, deixa eu ver a temperatura. Bom, no caso aí, nesse aparelho vai funcionar aí com os códigos 56, 165 e 176. Bom, aí você pode fazer a autobusca se você não souber o código, apertando aqui a tecla Auto, pressionando, aí ela começou a funcionar. No momento que ela bipar, sempre aí apontando para o aparelho, olha aqui, bipar, você aperta aí qualquer tecla. Eu vou apertar, liga e desliga. Lipou, ok, olha só, já ligou. Olha aí, aparelho aí funcionando, você pode fazer a autobusca, então pressionando aí a tecla Auto, ele vai do 1 ao 199 fazendo a busca automática. No caso aqui, esse aparelho funciona com os códigos 56, 165 e 176, beleza? Até a próxima!